E a gente quer saber dicas, os telespectadores querem dicas de alguém com a sabedoria de 98 anos, além de tudo médico, não é? Então tem duas autoridades, uma como médico e outra pela idade de 98. Três coisas que tem que fazer para estar como o senhor, bem assim, com a idade mais de 90. No Oriente, medicina ensina a tratar e dar bem-estar à pessoa. Então é muito importante pensar no próximo Oriente assim. Entendi, quer dizer, não pensar só em si, pensar no outro. Perceba aí, está vendo? A gente sempre está pensando o que eu vou fazer, o que eu estou com dor e tal. Mas então assim, se a gente pensa na gente, mas pensa no próximo, fica bom o sentimento, cabeça. No Oriente é muito importante você tratar o pai, nosso Criador, como um grande benfeitor e nunca preocupar os pais. Sempre da bem-estar, ajudar o que puder, ele fez crescer, então tem que devolver, devolver muito importante na filosofia oriental. Entendi. Então, quer dizer, e a filosofia também te acompanha, né, doutor Nobolo? Exato, exato. Acompanha a nossa vida. Não adianta só cuidar da... Exato, exato. Esse também, né? O corpo, mas mente está junto. Exato, exato. 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 Exato.